o que que é o estado perfeito? é eu poder estar diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem me sentir inferior a Ele Jesus fez isso por mim uma garotinha de uns 12 anos assim, aqui na minha frente, sim, respondendo tem jeito, tem esperança, tem alguém entendendo é por isso que eu falo que hoje eu deixei a mensagem mais simples porque nós estávamos no grupo do não tem esperança, não tem jeito eu me vejo eu rico, eu me vejo eu próspero, eu me vejo eu, eu, eu eles não, com 10 aninhos todos, eu vejo o mundo sem morte com as pessoas cheias do Espírito Santo, vivendo a vontade de Deus que grandeza, né? que perfeição na resposta que entendimento de vida de Bíblia com 10 anos eu queria que eles me ensinassem, me pregassem pra mim quase e eu preguei essa mensagem ontem lá e é por isso que eu brinco que hoje eu deixei mais simples a Bíblia nos ensina aqui em Hebreus 11, 7, o seguinte pela fé noé e aí eu brincava com eles assim diga assim comigo, pela fé noé vire pra pessoa do seu lado e diga, pela fé noé e aí eles ficavam rimando, pela fé noé e davam risada do fé noé fé noé, fale assim, pela fé noé perdi 10 minutos de mensagem lá porque eles ficavam rindo do fé noé é pela fé noé, diga, é pela fé noé pela fé noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé e eu perguntava, você é herdeiro da justiça? eu sou como que você conseguiu isso? pela fé tem como você fazer algo para herdar? eles gritavam, não então herança é? pela fé, pela fé em que? Jesus lindo, 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 lindo de ver o que estava acontecendo ontem lá perfeito, perfeito pela fé noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam em santo temor ele fez ou seja, ele estava tendo uma experiência com Deus uma experiência espiritual ele foi avisado sobre coisas que a alma, os sentidos ainda não conheciam o mundo natural ainda não conhecia Deus veio, falou com o noé e noé foi para casa noé chegou em casa, estava jantando ele, a esposa e seus filhos e de repente ele fala assim Deus falou comigo aí todo mundo uau aí ele falou Deus falou o seguinte que é para eu construir um barco porque vai vir o pirim-pim-pim eles não conheciam dilúvio eles não conheciam enchente, chuva eles não conheciam você consegue imaginar os filhos de noé olhando para a mãe será que o pai enlouqueceu? no meu grupo familiar eles brincaram que será que está bêbado? mas ele só ficou bêbado depois que a arca já é outra história mas será que enlouqueceu mãe? mãe, estou preocupado com o pai ele está falando que é para construir um barco ele vai ficar 100 anos construindo um barco porque vai vir o pirim-pim-pim você já pensou alguém chegar na sua casa e falar assim Deus falou comigo, vai vir o pirim-pim-pim eu tenho que construir um barco quando ele ouviu coisas que ninguém havia visto ouvido Deus falou com ele sobre coisas que ninguém sabia ninguém tinha visto ninguém tinha ouvido ninguém tinha imaginado ninguém tinha imaginado ninguém conseguia ver noé criou um barco sem saber o que era um dilúvio as comportas dos céus vão se abrir as comportas da terra vão se abrir do que Deus está falando? mas eu vou fazer o barco mesmo assim foi revelado algo a noé antes mesmo do olho poder ver foi revelado algo a noé antes mesmo do ouvido poder ouvir antes mesmo da imaginação poder imaginar foi revelado a noé noé estava tendo uma experiência com o espírito Deus tem preparado coisas para você que ninguém nunca viu Deus tem guardado para você coisas que ninguém nunca imaginou coisas que ninguém nunca ouviu mas essas coisas não se dão copiando alguém famoso copiando alguém que é referência copiando alguém elas se dão pela revelação no espírito e esse assunto lembra muitos de vocês muitos de nós de um texto famoso em 1 Coríntios 2,9 que diz assim todavia como está escrito olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam olha só o que ele diz olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e você nunca vai descobrir isso porque tudo que você conhece é 1 Coríntios 2,9 e o pastor vem pregar para você e ele prega 1 Coríntios 2,9 e ele agita você olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu mente nenhuma imaginou é o que Deus tem preparado para você tá pastor e como que eu vou viver se eu não vi se eu não ouvi se eu não imaginei da onde que vai vir isso e aí ninguém nunca leu para você 1 Coríntios 2,10 mas Deus revelou a nós por meio do Espírito tudo aquilo que a mente não imaginou o ouvido não ouviu os olhos não viram já está revelado a você no seu Espírito tudo aquilo que o mundo não conhece você já conhece no seu Espírito tudo aquilo que eles não sabem o que é você já sabe no seu Espírito Ele já nos revelou pelo Espírito dEle a solução para todas essas doenças a solução para todas as inimizades a solução para todas as coisas na terra já te foi revelado no seu Espírito o Espírito Santo em nós nos leva a viver coisas que ninguém nunca viu coisas que ninguém nunca ouviu coisas que ninguém nunca imaginou é o Espírito Santo quem nos leva a viver essas coisas é Ele quem nos guia é Ele que nos leva a verdade é no tempo da graça é o estarmos em Jesus o Espírito Santo age em nós e através de nós o título dessa mensagem é o Espírito Santo em nós o Espírito Santo em nós é muito melhor do que qualquer conhecimento humano qualquer sabedoria humana qualquer coisa que você possa buscar nesse mundo porque tudo o que você precisa te é revelado pelo Espírito tudo o que você precisa te é revelado pelo Espírito agora quando Noé decidiu escutar o Espírito falando com ele Deus falando com ele ele decide fazer algo de coisas que ninguém nunca viu ele fez algo que abençoa a mim e a você quando o Espírito Santo te revela algo ele não revela algo que vai abençoar você ele revela algo que vai abençoar os outros por isso que é o Espírito Santo em nós e não em mim o Espírito Santo está sobre a cabeça e nós usufruímos da unção da cabeça nós somos o corpo é o Espírito Santo em nós Noé fez o que fez e ele não salvou ele e a família dele Noé fez o que fez e eu e você só estamos aqui só existimos hoje porque ele fez o que fez se Noé não tivesse construído aquela arca a humanidade tinha acabado naquele dilúvio você jamais existiria eu jamais existiria teria acabado ali a humanidade por isso quando o Espírito Santo faz através de nós o mundo inteiro pode ser abençoado são os outros que recebem o benefício do Espírito Santo ter feito algo através de você nunca vai ser a seu respeito nunca vai ser pra você o Espírito Santo ele vai fazer ele vai se manifestar ele vai te guiar mas sempre vai ser a respeito dos outros Noé fez o que fez e quem foi abençoado fui eu e você quem recebeu vida fui eu e você olho nenhum imaginou ouvido nenhum ouviu olho nenhum viu ouvido nenhum ouviu mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito mas Deus já nos revelou por meio do Espírito existe revelado pelo Espírito Santo do seu Espírito coisas que Deus tem para servir e abençoar a todas as pessoas gostaria de pedir que você se colocasse de pé e essa história Noé nos ensina a nos relacionarmos com o mundo espiritual nos ensina a nos relacionarmos com o Espírito Santo com a pomba Noé sabia que a pomba encontraria a pouso em Jesus Noé sabia que ao estar sobre o cabeça estaria sobre você Noé sabia que se ele se visse em Cristo ele poderia realizar coisas que ninguém nunca viu nunca ouviu nem imaginou e eu e você temos o privilégio de estarmos vivendo nesse tempo chamado graça eu e você temos o privilégio de termos entregados as nossas vidas a Jesus Cristo e sermos feitos corpo igreja corpo de Cristo Jesus eu e você temos o privilégio de termos a unção que está sobre o cabeça estar se manifestando também nas nossas vidas eu e você temos o privilégio de podermos nos relacionar com o Espírito Santo através do cabeça que é Jesus eu e você podemos ter a comunhão do Espírito Santo como corpo eu e você podemos viver as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam porque já nos foi revelado em nosso espírito o Espírito Santo ele está aqui e o Espírito Santo quer revelar a você coisas que ninguém nunca viu não ouviu e nem imaginou ele quer te guiar na verdade que se chama Cristo Jesus e do mesmo jeito que um dia nós entregamos as nossas vidas a Jesus nós entregamos também as nossas vidas ao Espírito Santo naquele dia que você entregou a sua vida a Jesus o Espírito Santo veio e fez de você uma nova criação e agora ele quer vir sobre você no reconhecimento de que você é parte do corpo de Cristo para abençoar pessoas realizar prodígios maravilhas milagres fazer soluções que ninguém nunca viu falando com os juniores os adolescentes ontem eu dei esse conselho nunca acreditem na sabedoria desse mundo nem se enganem pela fama ou conquistas passageiras você já pensou o privilégio de poder escutar um conselho desse com 10 anos não é porque é um jogador de futebol que você tem que seguir não é porque tem vários seguidores nas redes sociais que falam o que é bom jamais vou tocar a minha empresa em cima de conselhos de pessoas que não tem Jesus jamais vou guiar a minha vida em cima de conselhos de pessoas que não tem a sabedoria do alto jamais vou lá na livraria lá no shopping pegar um livro de um autor que não faz parte do mesmo corpo que eu ler 200 páginas daquele lixo e guiar minha vida em cima daquilo jamais vou fazer algo porque um tiktoker está fazendo olho nenhum viu você está copiando o que vê ouvido nenhum ouviu você está copiando o que ouviram mente nenhuma imaginou você está imaginando o que você os outros já pensaram mas o que Deus tem revelado para você o que Deus tem guardado preparado para você os sentidos ainda não se entenderam o mundo ainda não conhece mas o seu espírito sabe o espírito santo ele está aqui o espírito santo ele está aqui a solução a estratégia as coisas que você tem buscado já foram reveladas ao seu espírito já estão reveladas no seu espírito e eu gostaria de orar nesse momento declarando essa vida o espírito sobre você a unção do espírito santo fluindo em você e através de você o espírito santo se manifestando em você e através de você pessoas sendo abençoadas por um simples toque por uma simples mensagem de vida vidas sendo mudadas por completo na sua presença apenas porque você entrou e é onde você entrou o espírito santo entrou com você eu coloquei uma caixinha de pergunta também no instagram esses dias falando você tem um pedido de oração eu não consegui responder todos mas eu estava mandando para eles mensagens de áudio fazendo uma oração para cada pessoa que mandou um pedido de oração e é impressionante como um minuto de oração porque você não pode mandar um áudio maior que um minuto alguns era até menos que um minuto e você mandava a pessoa escutava e já falava eu estava com dor no corpo e agora estou curado eu estava com problemas não sei o que e agora já está resolvido eu estou com não sei o que e agora já está melhor eu estou assim e agora passou eu estava com um caroço e agora eu senti o caroço sumindo eu estava com não sei o que eu estava com não sei o que eu estava com não sei o que e tudo sendo resolvido de acordo com a palavra de acordo com a manifestação do poder de Deus em mim é para abençoar o corpo é para vivermos juntos é o Espírito Santo em nós é o Espírito Santo em nós e Ele está aqui levante sua mão por gentileza eu quero orar vai se lhe chão Espírito Santo de Deus nós sabemos que Jesus Cristo foi glorificado nós sabemos que Ele está foi assunto aos céus está sentado à direita do Pai nós sabemos que a obra dEle foi perfeita completa consumada nós sabemos que na obra de Jesus nós recebemos o perdão dos nossos pecados nós sabemos que Ele ressuscitou por causa da nossa justificação nós cremos na salvação pelo nome pelo Filho de Deus pelo Cristo chamado Jesus nós sabemos que somos corpo igreja somos um e que da mesma forma que o Espírito Santo permanece sobre o cabeça essa unção escorre por todo o corpo eu quero declarar liberdade Espírito Santo eu quero declarar que tudo aquilo que nos impede de permitimos o Senhor de se manifestar em nós e através de nós cai por terra em nome do Senhor Jesus todo pensamento contrário a sua vontade a sua verdade a forma como o Senhor nos guia caia por terra em nome do Senhor Jesus nós levamos cativos todo pensamento a Cristo Jesus e declaramos Espírito Santo somos livres 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 pela obra de Jesus para sermos usados para manifestarmos o reino de Deus para manifestarmos a sua vontade somos livres para que o Senhor haja em nós e através de nós Pai o mundo está esperando aquilo que nos foi revelado em nosso Espírito por isso eu declaro todas as pessoas que estão ouvindo essa oração livres e libertas para manifestarem a sua vontade para serem guiadas usadas pelo seu Santo Espírito Espírito Santo por gentileza vem sobre nós vem sobre nós ou seja, vamos ao nosso o Senhor está oração o Senhor algumas pessoas estão pensando assim o que é isso, o que está acontecendo e vocês estão sentindo assim dentro da sua barriga, no seu ventre um calor o Espírito Santo tocando você se mostrando real se revelando a você alguns estão lembrando de sonhos de palavras que receberam na sua juventude alguns estão lembrando de planos que tiveram um dia, acabaram esquecendo pelas circunstâncias é o Espírito Santo te guiando é o Espírito Santo falando com você coisas que você deixou para trás porque o mundo te distraiu o Espírito Santo está te lembrando nesse momento, falando você é essa pessoa eu escolhi você para tal tarefa para um tempo como este se entregue a Ele diga, é verdade Espírito Santo tu és-me aqui tu és bem-vindo Espírito Santo tu és bem-vindo Espírito Santo tu és bem-vindo declaramos um toque fresco o Espírito Santo está perguntando você quer você quer você está disposto você está disponível você quer é um caminho sem volta se você quer diga assim eu quero seja bem-vindo é um caminho sem volta Amém. Várias, várias, várias coisas que tinham valor para você vão perder o valor. E você vai começar a valorizar aquelas coisas que tem valor para Deus. Coisas que você tem lutado e corrido atrás durante tanto tempo. Você não vai nem querer mais pensar em fazer aquilo, nem se imagina mais cometendo, fazendo aquilo, agindo daquela maneira. Você se torna livre agora até de você mesmo. A disposição da verdade, a disposição do Espírito Santo, a disposição da graça de Deus. A disposição do corpo de Cristo Jesus. É um novo você e você ainda nem conhece. Ah, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Você consegue dizer algumas palavras de amor, de carinho por Ele? Diga o quanto você o ama. Diga o quanto Ele é querido por você. Diga o quanto Ele é bem-vindo na sua vida. Seja grato por tudo aquilo que Ele fez. Você não realiza mais na sua capacidade, mas agora é na capacidade dEle. Ele entrega tudo o que Ele tem para você. Agradeça pelos resultados que você ainda não viu, agradeça pelos testemunhos que você ainda não ouviu. Agradeça pelos projetos que a sua mente ainda não imaginou. Se você ora em línguas, comece a falar em línguas com Ele. Se você não ora em línguas, comece a orar em línguas agora. Quem ora em línguas, ora em mistério, fala em mistério com Deus. Ah, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Sobre as nossas vidas, sobre tudo o que somos, sobre tudo o que temos, tu és bem-vindo. Ah, Espírito Santo, toca-nos, age em nós, através de nós, ministra os nossos corações. Amém. 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 Toda dor, todo medo, são insignificantes perto do amor e da bondade de Deus na sua vida. Amém. 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 trevas, satanás, os demônios não tem mais autoridade sobre a sua vida eles estão todos saindo agora todo o pensamento de confusão tudo aquilo que eles estavam causando de mal tudo aquilo que eles estavam trazendo de enfermidade, de dores, de doenças sobre a sua vida eles estão indo embora agora eu posso ver eles indo embora agora em nome do Senhor Jesus você é livre, você é livre no Espírito Santo você é livre, aonde Ele está ali é a liberdade, você é livre as suas certezas, o seu conhecimento, aquilo que você adquiriu desse mundo tudo isso perde o valor diante de um toque, diante de um tempo com o Espírito Santo Espírito Santo, eis-nos aqui as nossas vidas são suas somos aqueles que vieram alvoroçar o mundo somos aqueles que vieram trazer a mensagem do amor de Deus somos aqueles que vieram anunciar o ano da graça somos aqueles que vieram libertar os cativos curar os enfermos curar os enfermos dar uma nova vida a esse mundo usa-nos estamos aqui somos seus e a igreja inteira diz amém 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 continuem a abençoar amém 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 Tchau, tchau.